E a gente segue acompanhando as repercussões pós-atos de vandalismo generalizados, aqueles atos classificados já como atos terroristas em Brasília que aconteceram ontem e que você acompanhou aqui a todo instante com atualizações no seu ponto da notícia. Pois bem, ainda nesta madrugada, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou o afastamento por três meses do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Ele que aparentemente teria negligenciado as manifestações que eclodiram nas invasões que a gente presenciou ontem. E também está sendo iniciada uma investigação interna nas polícias do Distrito Federal. Ontem, os plantões do Ponto Direto mostravam a todo momento policiais militares do Distrito Federal combinando com os invasores que os invasores seriam escoltados até a esplanada dos ministérios. Isso talvez estaria sendo uma espécie de negligência caso venha a se confirmar a atuação dos policiais nestas manifestações em facilitar as invasões aos prédios públicos. Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, ainda determinou que todos os estados brasileiros retirem, se for necessário, com o uso da força, todos os acampamentos bolsonaristas espalhados pelos quartéis do Exército do Brasil. Depois do resultado que deu Vitória Luiz Inácio Lula da Silva em 30 de outubro à presidência da República, começaram a ser instalados na frente dos quartéis generais acampamentos de apoiadores de Jair Bolsonaro. Essas imagens que vocês estão vendo agora são imagens de arquivo do Ponto Direto do dia 2 de novembro. Fomos a única equipe a ficar na frente do comando militar do Nordeste naquela ocasião, até porque estes bolsonaristas estavam agredindo fisicamente, violentando jornalistas de emissoras de televisão, como da TV Tribuna, TV Guararapes e TV Jornal do Comércio. Para a gente poder chegar a estes locais e realizar estas imagens, nós precisávamos ter que ir descaracterizados, até pela nossa segurança e mesmo assim, ainda assim, nós tratamos de preservar nossa segurança para poder fazer estas imagens, imagens inacreditáveis, pessoas aí, isso aí é em novembro, pessoas dentro, dentro do terreno que pertence ao comando militar do Nordeste. Essas pessoas estavam acampadas aí e deverão, e se elas continuarem, que a gente está levantando todas as informações agora, neste momento, para vocês, mas se ainda estiverem estes acampamentos, eles deverão ser retirados. Se não de forma amigável, será retirado à força. Nesta segunda-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou uma reunião de emergência com todos os governadores dos estados brasileiros. A exceção de Ibanez Rocha, que está afastado. Quem deverá representar o Distrito Federal será a vice de Ibanez Rocha, que agora é a governadora interina. A governadora de Pernambuco, Raquel Lira, ontem se manifestou contra os atos terroristas que foram registrados em Brasília, condenando as cenas trágicas de violência e também determinou o envio de pelo menos 50 agentes das polícias de Pernambuco para reforçar a segurança de Brasília. Ela também determina o reforço da segurança dos prédios públicos do estado, como, por exemplo, a sede do governo de Pernambuco, o Palácio Campo das Princesas. Estamos seguindo também, acompanhando todas as movimentações, todas as informações e voltaremos assim que possível com mais informações durante esta segunda-feira, que pode trazer repercussões ainda com sequência do dia de ontem. E, claro, a todo momento você vai ter mais informações aqui no ponto direto. Portanto, a expectativa desta segunda-feira é da retirada em massa de todos os acampamentos bolsonaristas presentes na frente dos quartéis do exército de todos os estados brasileiros. A gente volta a qualquer momento com novas informações. A gente volta a qualquer momento com novas informações.